Voltamos aqui no Balanchiral para falar de pandemia do coronavírus, agora pela manhã em Timbó, tivemos decisões importantes, Timbó tem ali o Hospital Oase, que é referência para tratamento de Covid-19 aqui na nossa região, está lotado já há alguns dias lá a UTI do Hospital Oase, o prefeito de Timbó tomou decisões, agora a gente vai trazer reportagem para você acompanhar os detalhes aqui na tela do BG, Moisés Tucker, contigo. A situação é grave, com essa frase o prefeito de Timbó iniciou a coletiva, somente na primeira semana de março deste ano 12 pessoas morreram na UTI do Hospital Oase, vítimas da Covid-19, por isso uma campanha de conscientização foi criada no município, que também passa a endurecer as medidas restritivas para a população, que inclusive será passiva de multa caso seja flagrada em aglomerações. A fiscalização será feita por agentes da Polícia Civil e Militar, juntamente com a Defesa Civil. O lockdown por aqui está descartado pelo Poder Executivo. A gente não quer aqui instituir nenhuma possibilidade de fechamento de nenhuma atividade comercial, industrial ou da prestação de serviços, somos contrário ao lockdown, seguimos as orientações do Estado, mas algumas questões são importantes para que a comunidade entenda esse momento que nós estamos passando. A cidade abriga o Hospital Oase, que é referência para o tratamento da Covid-19 na região. A unidade é a única do Estado que atende exclusivamente pacientes com coronavírus. Desde o início da pandemia, em março do ano passado, foram cerca de 1.200 atendimentos. A taxa de ocupação dos leitos UTI Covid aqui no Hospital Oase é de 100% desde o dia 26 de fevereiro deste ano. 224 pacientes já morreram vítimas da Covid desde o início da pandemia. E o que mais preocupa os médicos agora é a falta de insumos para atender os pacientes que ainda estão internados. A gente sempre procura usar outros recursos para compensar a falta de medicamentos, certo? A gente tem alternativas que não são as ideais, mas certamente a falta desses medicamentos vão gerar alguma dificuldade na otimização do tratamento desses pacientes. Por enquanto, não existe a previsão para a abertura de novos leitos Covid em Timbó. E mediante a esse desafio, a Secretaria de Saúde do município vai ampliar o atendimento para as pessoas com sintomas que procuram por consulta. Nós vamos passar todas as nossas unidades, somos 10 unidades de saúde, todas elas atenderão exclusivamente Covid. Na policlínica, nós estaremos tirando algumas especialidades que passam a atender consultas eletivas vindas das unidades. E todas essas medidas são justamente pelo hospital estar tomado todos os leitos e evitar o aglomero lá no pronto-socorro.